Lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pela GearBash Onde você encontra acessório gamer, acessório eletrônico, smartphone, entre outros produtos Esses produtos que estão passando na tela estão com desconto único que consegui especialmente para vocês Confira na descrição desse vídeo os links e os cupons de desconto de cada produto Bom, eu já garanti o meu, e vocês? E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez estará para vocês aqui mano, mais um episódio de Naruto E mano, esse aqui é praticamente uma parte 2 do terceiro episódio Porque eu estou no mesmo dia, por isso que não tem prêmio É porque assim, para quem não assistiu o primeiro episódio, não, o terceiro episódio não está entendendo Eu acabei não postando a guerra pelo fato de alguns erros que deu, não foi muito bem, mas perdemos Enfim, aproveitando isso, só para eu não ficar com menos episódio ou algum tipo Eu devia estar fazendo essa parte 2, que eu basicamente dividi os vídeos Enfim, vamos continuar aqui, que é assim Eu estou treinando pra caramba agora sozinho Eu deixei a galera do... a galera do Klan Senju fazendo... ai meu Deus Fazendo o que tinha que fazer... sei lá, eu falei que eu ia finalizar meu vídeo Finalizei o meu outro vídeo e agora estou aqui Enfim, se você gosta de assinar, não esqueça de deixar aquele like Lembrando que tem vídeo todos os dias nos canais, eu não sei se vai ter 3 hoje Mas ontem teve 3, então confere lá se você não viu Que teve um vídeo de GTA V, moleque! Enfim, eu descobri algumas coisinhas aqui que estão me ajudando a ganhar muito ponto Muito ponto mesmo Deixa eu só vir aqui matar essa vaquinha aqui, porque eu quero fazer umas coisinhas aqui também Eu preciso matar a vaca, não é mesmo? Preciso fazer uma espadinha melhor Deixa eu pegar aqui carne, eu preciso de muita carne Deixa eu jogar isso aqui que não presta Deixa eu jogar isso aqui que não quero Isso aqui que também não quero Não quero, não quero nada Ai zumbi, sai pra lá Sai pra lá zumbi! Mentira, vem pra cá zumbi, isso aqui é muito bom Enfim, o que eu queria dizer pra vocês é que eu uso aqui uma forma de treinar E eu vou me tornar um ninja mais forte E hoje eu vou provar isso pra vocês Como se tornar um ninja mais forte No último episódio, não sei se vocês lembram Mas eu acabei encontrando o vírus Acabei saindo um pouco na porradinha com ele ali E que ele tá rendendo muito ponto E agora eu tô tipo ganhando 5 pontos, eu acho Eu não sei, eu tô ganhando ponto pra caramba Só em ficar matando Só em ficar matando os animaizinhos Mas tem uma outra forma também De ganhar mais Mais ponto Isso mesmo, não é no concentration Eu não sei se é um bug Eu não sei o que é Mas eu sei que se você fazer a missão Deixa eu ver se eu consigo Ah, é a missão Você consegue Como eu vou dizer pra vocês Ganhar bastante ponto, cara Eu não sei o porquê Mas é meio chato fazer essa missãozinha aqui Ó, ó, isso que é chato, tá vendo? Eles jogam você lá pro cafundé do Jura Se você não tiver preparado Tu vai tomar na ramblanca e brinca na rabuca, tá ligado? É meio chato isso se eu pegar esse ninja Então o que acontece? Por enquanto eu tô meio fraco ainda Porque eu não subi meus pontos, tá ligado? Não subi meus pontos ainda Mas quando eu subi meus pontos Eu vou ficar muito mais bala Vou ficar muito mais bala Mas enquanto eu não subi meus pontos Eu fico assim, mano E cadê os outros ninjas? Ah, tem outro ninja Não Ah, tem outro ninja aqui E esses ninjas já trocam item Até agora eu não peguei nenhum item deles Porque eu tô quevetado cheio Mas eu vou pegar aqui uma aqui Só pra Nair ficar Beautiful Ah, rapaz Agora Nair tá beautiful E tipo, completando a missãozinha Você já ganha mais uns pontos Etc Ó, ó, ó Só nessa brincadeira Eu já ganhei 100 pontos Só nessa brincadeirinha Isso que eu nem matei todos, tá ligado? Então, tipo, eu não sei o que é Mas o que eu tô fazendo? Eu tô ruchando essa missão Eu tô fazendo muito dela Eu vou fazer muito, muito dela Muito, 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 muito mesmo Dá pra dar Stark de novo Vai nascer os bichos de novo aqui Ah, agora eu tô com fome Ai, 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 ai Mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo Ainda bem que eu sou bastante resistente Mata tudo, mata, beleza Mata, 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 mata tudo Mata tudo, mata tudo Mata tudo Nossa senhora Ainda bem que eu sou muito resistente Porém que eu sou muito resistente Porque, né, eu faço uma build aí, né, mano Que é uma build meio complicada aí de se lidar Rapaz do céu, tá vendo que troço Só que essas armaduras não compensam muito estar usando, tá Por isso que eu não uso elas Porque é algo que realmente não vale muito a pena estar usando Tem um ninja ali, mano, deixa eu só comer essa carninha aqui É a carninha que tem, né, infelizmente Vamos desperdiçar Ai, filho da mãe Ai, sou filho da mãe Ó, ó, se viu, nessa brincadeirinha eu já ganhei 400 pontos, cara Isso aqui ganha muito ponto Então, basicamente, eu não paro de treinar nisso aqui Esse é o seguinte Mas eu preciso que vocês não contem esse negócio Eu não sei se geral percebeu isso Mas isso dá muito ponto, mano Isso é um negócio que dá muito ponto Agora aqui, ó Ai, filho da mãe Ai, filho da mãe Eu não sei Filho da mãe? Filho da mãe? Filho da mãe! Aí Ok Ah, é assim Deixa eu ver se eu vou com proteção Porque, né, eu sou Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu E deixa eu ver uma coisa aqui E nós ganhamos mais 100 pontos Só por completar a missão Tá ligado? Tipo Você ganha muito ponto Só pra ficar fazendo isso É muito de boa Então eu fico aqui, mano Só que O complicado aqui É que às vezes ele solta golpes E você voa, tipo, muito longe Como agora Não sei se vocês perceberam Agora eu voei muito longe Matar isso aqui Beleza Aí, ó, mano Soltando em ponto Que ganho, meu parça Uma outra parte Bom de ganhar ponto também É você ficar apanhando Você ficar apanhando Você também ganha pontos Por ficar apanhando Se eu não me engano Ou questão de batalhar Só que assim Eu quero fazer um outro teste Sai pra... Nossa senhora Sai pra lá, esqueleto Sai pra lá, esqueleto Deixa eu treinar aqui Em paz Olha esse esqueleto aqui É Deus É Deus É Deus, esqueleto Meu Deus Que esqueleto doidão é esse, mano Que não morre, velho Você é louco, tio Quase arrebentou a boca do balão aqui Enfim Eu quero fazer outra coisa aqui Por mais essa chuva é chata pra caramba E... Ai, zumbi brilhoso Deixa eu recuperar aqui Que é uma outra coisa que eu quero testar Deixa eu só recuperar minha fominha aqui Que é o seguinte Eu não vou usar muito chakra Não vou usar muito chakra Vou usar uns 30% 30% de chakra Aí, 30% E eu vou ir no soquinho, mano Eu vou ir no soquinho Pra ver se eu ganho mais pontos Tá ligado? Eu não fiz esse teste ainda Esse teste foi o único que eu não fiz ainda Eu quero ver se eu vou ganhar mais pontos O que vai acontecer Se eu ver que eu vou morrer Eu saio correndo, né? Óbvio Eu não sou besta Então vamos lá Vamos vir aqui Deixa eu escolher Agora a proteção Da restart aqui na missão E vamos fazer de novo aqui, mano E eu quero ver se eu vou... O que vai acontecer, mano? Deixa eu ver Vou matar aqui no soquinho Pode ver agora que eu tenho que dar muito mais soco Tá ligado? Tem que dar muito mais porrada Nossa senhora Isso aqui também É brabo É brabo você tancar os bichos, mano É brabo Mas... Nossa senhora Eu tenho que tomar cuidado ali com a minha vida Eu tenho bastante Não bem que eu tenho bastante Não bem que eu foquei na minha defesa Foquei bastante na minha defesa Então... Nossa senhora, mano Tô tomando mais dano É porque eu tô com também O meu chakra, ele tá mais baixo Mas acho que é assim, mano Eu consigo ganhar mais ponto Pelo fato De eu tá, tipo, batendo mais Banhando mais É... Demorando mais Tá ligado? Quando você mata, acho que num hit só Eu acho que você não ganha tanto ponto Eu acho Essa é uma das teorias que eu tenho aqui Ó, beleza Deixa eu matar esse zumbi aqui também Matar esse zumbi aqui também Nossa senhora Tô fazendo um... Meu Deus do céu, mano Por isso que eu vim longe aqui já também Por causa disso Pra ninguém me atrapalhar Então eu tô bem longe da minha residência Então ninguém vem me atrapalhar aqui E vamos ver aqui Olha isso, mano Eu ganhei quase mil pontos Quase mil pontos Só pra fazer isso, mano Quase mil pontos, cara Quase mil pontos Então se eu deixar Menos chakra Quer dizer que eu vou demorar mais Eu vou ganhar mais ponto Eu vou ganhar mais ponto Se eu fizer isso Então vamos lá Eu vou diminuir meu chakra de novo Eu vou deixar dessa vez 10% 15% 15% dele E vou ver o que que vai Mano, esses bichos tão muito chatos Vai demorar Deixa eu só encher minha fome ali Vamos restar, ó Tamo com 1.700 Vou pegar o protet aqui Restart Mano, quem tá me batendo aqui, velho? Quem tá me batendo aqui? Não, na moral Mano, esses esqueletos Eles têm algum problema Não é possível Eles me perseguem Eles só vêm atrás de mim Que raiva Deixa eu fazer minha missãozinha Em paz aqui, mano Meu Deus, ninja Tá aqui Já sai combando Já sai Nossa senhora, mano Já sai louco Já sai louco Já sai louco Nossa senhora, meu parque Isso aqui é mais bruto Deixa eu comer uma carne de zumbi aqui Senão ferrou Nossa senhora Tô muito mais dano Tô muito, muito mais dano Mas acho que eu vou ficar No 15% Acho que agora o 15% Mano É bala pra nós É bala Acho que a gente vai conseguir Ficar muito bom nisso agora, mano Esse aqui é o treinamento Esse aqui foi o melhor treinamento Que eu achei Já que tá Nossa senhora Que chato Chegar naquele ninja É só ele que precisamos? Eu não sei Cadê ele? Tá ali Opa Nossa senhora, meu parça É muito chato chegar nele Ele fica atacando Esse golpe chato E eu não Eu não aprendi nenhum golpe Ainda Porque eu não quero Caçar meus pontos com um golpe Eu acho Só tem um golpe Só que eu pretendo pegar Deixa eu ver se eu eliminei todos Não, falta Eu eliminei três só Falta mais ainda, mano Você é louco Você é louco, tio Cadê os outros? Ué Eu eliminei Três Tem que ter mais três E essa chuva não passa, mano Eu tô aqui Ó, comecei a gravar de novo isso aqui Tô há dez minutos aqui já, mano E não passa A chuva ela simplesmente não passa Eu tenho uma raiva mortífera disso, mano Na moral É muito chato Não sei pra que não passar, mano Na moral Aí fica esses bichos chatos E fica a chuva chata Mas ela vai treinar de chuva mesmo, mano Que não para não Mano, cadê? Eu vou ter que invocar de novo, mano Quantos pontos já ganhei? Olha o ponto que eu já ganhei, mano Isso que eu nem completei a missão, velho Acho que eu achei o ideal agora, mano Achei o ideal aqui E eu vou ler a nós ficar aqui, mano Ficar aqui treinando Até eu ter muitos pontos, mano Eu quero ter muitos pontos E, mano Eu espero que vocês não contem pra ninguém Eu confio em vocês Eu tô confiando Em vocês Nossa Senhora Agora eu tomei um Rgadigadigado Joke ali, mano Eu voei metros Então tá esse aqui Esse aqui também já vai ser eliminado Beleza Preciso eliminar mais Crenhão Meu Deus do céu Ninguém já pra lá Nossa, tem a gente pra cá Tá, vamos lá Vamos eliminar esse aqui também Nossa Senhora Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eliminando, eliminando, eliminando Nossa, vai pra lá, seu pé de coelho Seu filho da mãe Beleza, vou alinhar esse aqui também Vai, 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 vai Mano, agora sim tá da hora, mano Agora sim tá da hora, mas tô demorando pra matar ele Se não tô matando, tipo, um hit só Ou dois hits, nesse caso, né Sei lá quantos hits tinha que dar Bem pouco Isso fazer o que? Eu não ganhar muito ponto Porque eu basicamente não treinava Cadê esse ninja? Ele tá atacando, tipo, 300 coisinhas Aqui, ele aqui Vai matar esse zumbizinho aqui, foi Foi zumbizinho Ok, foi geral Tem mais um, tem mais um ninja lá, mano Ele vai atacar o negócio com a minha certeza, velho Vou ter que preparar pra defender Nossa, consegui reverter Consegui reverter Morre, filho da mãe Nossa, ele pegou ali e veio um ninja, velho Viu esse caneta, virou um ninja Deixa eu ver quanto, nossa senhora Quase ganhei, quase dois mil pontos Mano, tá vendo, velho Isso aqui é muito bom É muito isso, muito de boa Só eu ficar aqui fazendo isso, mano Por alguns trinta minutos Mentira, não vou ficar tanto tempo não Assim que sair geral do servidor Eu saio também, né Quando tiver pessoa aqui, eu fico aqui Porque é justo, né É injusto eu ficar aqui Se não tiver ninguém, né Enfim Deixa eu continuar aqui, mano Esse treinamento, bravo Bravo, 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 bravo Treinamento mais bravo que eu, bravo Matar isso aqui Matar isso aqui Depois eu tenho que ficar fazendo um pouco de concentration Eu acho que eu vou fazer Concentration é uma coisa que eu nem fiz direito ainda Porque, tipo, não tá me dando muito ponto Ele vai dar uns três mil e novecentos Mas até eu fazer ele demora muito Então eu acho que é uma coisa que eu nem fiz ainda Vou fazer em outro episódio Quando tiver mais tempo Porque isso aqui foi a melhor maneira que eu achei Pra nós estar fazendo muito, muito, muito ponto Muito ponto mesmo Muito ponto Isso aqui vai ajudar pra caramba, mano Porque já que eles vão ter bastante ponto Eles vão ter ali O último adversário vai ter uns Não sei, acho que é 30 mil pontos Acho que eles conseguiram Então eu preciso conseguir isso também Pra eu Eu vou avisar isso também pro meu clã Eu vou avisar isso pra eles Porque é justo, né Tá falando pra eles Mas depois eu vou falar isso pra eles No próximo episódio que nós estivermos reunidos Ou depois eu mando aqui pra eles Pra quando eu for de novo gravar Eles façam isso também Porque é um jeito de ganhar bastante ponto É a única maneira que eu achei de ganhar bastante ponto O outro é fazendo a missão do dia a dia Só que como isso aqui é tipo o quarto episódio Que eu já gravei o quarto episódio Como pode dizer pra vocês Que é o quarto que virou meu terceiro Eu expliquei no outro vídeo Quem não souber é só ir lá Ver que eu expliquei Então não tem prêmio dessa vez, né E se não me engano nós completamos O prêmio da primeira Que é pra poder ganhar um ponto lá e tal Daí talvez dá pra recitar um amigo Mas não vai estar o cegado daí Vai conseguir construir a nossa base Então confere lá se você não assistiu O outro episódio Pra você não ficar por fora dessas coisas Já só continuar matando aqui, mano Já estamos com seis mil e pouco pontos já, velho Estamos com pontos pra caramba E fora que eu já consegui já Que eu já distribuí Já, nossa senhora Aqui eu fiquei, eu fiquei Bala Bala, 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 bala Meu Deus 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 Olha aí esses bichos, mano Chato pra caramba Deixa eu só fazer de novo aqui Então a missão, mano Escolher aqui de novo Start Next Next E start E start Ai, meu Deus Ah, esses bichos que eles vão mandar lá pra cafundé do juda Mano, deixa eu ter que eliminar um aqui já Antes que ele me manda lá pra cafundé do botó Cafundé do botó Isso é muito chato, mano Eles mesmos se espalham daí E eu tenho que ficar com ele atrás de um por um Nossa senhora Mano, essa noite aqui tá a noite de treinamento, tá ligado? Mano, que que... Nossa senhora Não vi nada Onde eu tô? Aqui Meu paneco furado Deixa eu matar esse ninja Vem cá, seu ninja filho da mãe Foi? Vem cá Você também é um ninja filho da mãe Meu ninja filho da mãe Ah, toma, toma Deixa eu ver se não tem... Tem mais? Tem que ter mais Cadê? Vários outros ninjas Opa, tô vendo aqui um aqui Vem, 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 vem Não me manda pra longe Não me manda pra longe Não me manda pra longe Seu filho da mãe Não me manda pra longe Seu filho da mãe Beleza? Tem que ter mais Deixa eu ver Tem que ter mais quanto? Mais dois Tem mais dois Perdido Vem que esses caras Eles se enfiram Sei lá Que esses Que esses caras fazem Esses ninjas Tão mó chatos Cadê eles? Mano, que doideira é essa Eles sumiram Sai, sai, sai Sai, sai Vou ter que Coisar mais Dois De novo Eles Sumiram, mano Olha só Não tão aqui não Que coisa Não é mesmo? Que coisa Tá, isso aqui Vamos de novo Quem tão, né, mano? Ih, mas não tá dando Pra eu Coisar o teste De novo Deve ter bugado Acho que tô fazendo Tanto, tanto, tanto Aqui já que bugou Ou não Eu só vou achar Esses outros ninjas Que desbugam Ali, achei um Achei um Achei mais um Falta só Vai faltar só Mais um só Ah, isso é pra lá Seu filho da mãe Então ele tá Próximo dessa região Aqui, próximo dessa região Ah, meu pai Mato Tem bicho me atacando Tem bicho me atacando Mano, esses esqueletos Esses esqueletos Eles tem alguma coisa Contra mim Não é possível Cadê? Falta um ninja só, mano Um ninja Mano, que Bicharada Sai Meu caneco Bicho explodir aqui Matar esses esqueletos Mano, que chato Eu preciso achar O último ninja Não é que eu não tô achando, mano Falta um só Um só Ah, não Dá pra dar start aqui de novo Ok, bugou Deixa eu destruir aqui um Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Nossa senhora Olha, esses mesmo Se jogam pra longe Daí depois a gente Não consegue achar Esses filhos da mãe Deixa eu matar esse aqui Tam, tam, tam Tam, 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 tam Estamos treinando pra caramba Agora sim, mano Deixa eu matar esse aqui Deixa eu ver se tem Tem que ter mais ninja Deve ter mais ninja pra cá Tem mais ninja É Olha lá, tem mais um 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 bala pra cá Mais um bala Mas enfim, galera Só lembrando Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aqui Like Porque o vídeo Infelizmente vai ficando por aqui Eu vou continuar dando mais uma treinadinha Enquanto o servidor tá on Aproveitar pra ficar forte Pra tudo desperdido Enfim Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aqui Like boladão E é isso aí, velho Até o próximo episódio E lembrando, mano Todo dia tem vídeo no canal Beleza? Então Um abraço, Sky E É claro Um beijo pra quem quer Eu vou nessa Falou e Fui Caraca